O que que a sueca e o careca é em comum, além dessa rima forreca? Vocês querem saber a verdade? O Matias é meu pai. E eu quero ganhar a eleição por causa dele também. Quem? 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 O Bruno! Bruno, corre aqui! Vê isso, Bruno! Olha isso aí. Matias é meu pai. Matias é meu pai. Olha, amiga. Olha, você viu que o Aurelia acabou de postar na internet? Não. Então se prepara que ele acabou de olhar pra geral que você é filho do Matias. Não, é sério. Eu sei lá, Rita. Eu sei lá. Na imagem parecia que tinha uma câmera na biblioteca. E aí tinha você falando lá na reunião. Tá, tá. Calma. Calma, tá. Vem e me liga. Tá. Beijo. De que história é essa? A Rita é filha do diretor. Não, eu sei. Ela me contou. Mas ela falou que era segredo. Era, né? Só que o sem noção do Aurelia agora acabou de espalhar pra geral. Ela tava esperando o momento certo de falar. O Matias também não sabia. Que loucura, cara. Esse moleque é doente, não é não? É. Eu vou lá falar com ela. Deve estar precisando. Não, Bruno, pera. Melhor não, tá? Deixa que eu vou. Você tem razão. Ela não ia gostar muito de me ver, né? Qual coisa? Você me liga. Tá. Tá? Oi, amor. Oi, amor. Eu tenho... O Matias é meu pai. E eu quero ganhar a Elison por causa dele também. Rita e Svensson. Matias, o que você tá fazendo aqui? Você precisa de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Não, só vim avisar pra você que tá na hora de fechar o colégio. Tá acontecendo alguma coisa aqui, Rita? O que você tá acessando aí, Rita? Nada. Me mostra aí isso, dai. Deixa eu ver. Vamos. Vai, Rita, me mostra. Fala, galera. Teve a orelha na área. Me respondam uma pergunta. O Grêmio Estudantil serve para... Opção A. Nós escolhemos nossos melhores representantes. Opção B. Para os esquisitos ficarem mais entumados. Ou opção C. Para que suecas paraguaias resolvam problemas pessoais. Meus queridos, qual opção vocês acham que a... Que Rita Svensson marcou? Eu tenho motivo pessoal pra querer vencer a eleição. A nossa querida Rita Svensson criou a achar pensante a fim de chapar uma pessoa. Quem? 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 Sei lá, pode parecer besteira, mas... Acho que ele vai ficar orgulhoso se a gente vencer a eleição. E o que a sueca e o careca crê em comum? Além dessa rima, furreca, vocês querem saber a verdade? Matisse, meu pai. Quero que a eleição por causa dele também. Matisse, meu pai. Matisse, meu pai. Matisse, meu pai. O que foi que deu em você, Rita? Usar o meu nome dessa forma? Mas será que você não sabe as consequências dessa brincadeira de mau gosto? Rita, isso é um absurdo! Não, Matisse, não é um absurdo. É o quê? Não é um absurdo. Você e a minha mãe, há 18 anos atrás, se envolveram com você. Rita, pera, pera. Isso é muito sério. Pensa bem no que você vai me dizer. Pensar no que eu vou te dizer. É só isso que eu faço. Pensar no que eu vou te dizer. Foi pra isso que eu vim pro Brasil. Foi pra isso que eu entrei nessa escola. Mas eu tava esperando o momento certo. É muito importante pra mim. Eu queria que fosse perfeito. Mas o idiota do Orelha tá fazendo isso tudo uma piada. Não tá, Clara. Você tá querendo dizer que... que isso é verdade? Você é minha filha? Desculpa. 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 Legenda Adriana Zanotto